E aí, galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem? Helena, passando por aqui, sua dama do gesso. E com uma pessoa super inteligente, super legal, que tá fazendo um bem pra mim, pra você e pra todo mundo. Ela faz pesquisa e desenvolvimento do sistema construtivo do Steel Frame. A Cristiane tá aqui com a gente e ela tá terminando o doutorado dela. Detalhe, pesquisa dela é sobre o Steel Frame. Seu conta pra mim, Cris? Tá terminando o seu doutorado. Eu ando pesquisando bastante. O que você achou do Steel Frame? O que você achou do mercado? O que você viu nesses seus quatro anos de pesquisa? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com a Helena, no canal dela participando, né? Eu acho o sistema de Steel Frame, assim, espetacular. É uma facilidade, é a rapidez, é a agilidade que esse sistema dava na obra. E é o futuro. Você como pesquisadora vê que é o futuro. É, eu acho que vai dar uma motivação até, né? Eu digo ali, essa área de perfis formados aqui, eu acho que é uma tecnologia que a gente precisa investir. Já, né? Na Fora já tem bastante investimento nessa área e em pesquisa também. Então, é um sistema que tem muito potencial. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. A gente ainda tem muito potencial de se desenvolver. E aqui no Brasil, como é que você acha que está o mercado do Brasil, a normatização do Brasil? Como é que você acha que está o Brasil em questão, assim, até a gente trabalha muito... A área de pesquisa trabalha analisando o Lófima, né? Analisando diretrizes... Eu achei bastante interessante esse desafio, né? Essa parceria com a gente, porque a minha pesquisa é na área de problemas interessados. Porque a gente vê que a maioria das pesquisas, assim, não só aqui no Brasil, né? No mundo todo, eu participo de vários congressos, de ver vários artigos internacionais. Vai para Portugal, né? A gente acabou, um artigo em Portugal, agora em junho, mas você vê que as pesquisas são muito voltadas para o comportamento dos perfis solares. Aham. O perfil sozinho. É, o perfil sozinho, o comportamento de modos de filmagem, distorcionais. É importante, óbvio, existir. Mas não tem ainda muito estudo do sistema. O sistema composto de vários perfis, você vê que tem fortíssimos artigos publicados nessa área. As próprias normas, não só brasileiras, como normas internacionais, não prevê dimensionamento dos sistemas, você vai querer fazer uma coluna treliçada. Então, tem uma norma que prevê como você vai dimensionar uma coluna treliçada do perfil. Então, tem vários componentes, né? Tem vários componentes. Você tem que estudar várias coisas, né? Na coluna treliçada, você tem o efeito da formagem global, da coluna como um todo. Você tem o efeito constante na coluna treliçada. Então, é importante. Acho que essa pesquisa é algo imédio e vai contribuir bastante. É claro que é um início, né? É uma pesquisa que eu acho que ainda tem muito para desenvolver e precisa, né? É algo... Você vê que estudo experimental nessa área é muito escasso, né? Nós fizemos vários ensaios, né? Foram oito colunas treliçadas. E aí, para vocês terem uma noção, a Cris testou várias colunas treliçadas. Qual foi a maior de todas? É, a gente testou por seis metros de comprimento, doze metros de comprimento, dezesseis metros. Dezesseis metros, muito grande. Muito grande, né? Teve que fazer o ensaio na posição horizontal. Aham. Porque a gente tinha o que... Não tinha como botar na vertical, né? O pensar, óbvio, os efeitos de compreendimento e tudo. E esses ensaios, se você for procurar em artigos internacionais, ou não existe. Não existe ensaios desse tipo. Ah, mas isso que é legal, né? Você tá vendo algum novo. Exatamente. A gente tá publicando uma coisa inédita e que eu acho que vai contribuir aí com a comunidade acadêmica e com o mercado que se tem. Com o mercado. Com o mercado todo, né? Sim. Não pode pegar essa pesquisa e pincar na gaveta, não. Vamos lá. Não, a gente dá... E conta pra mim, quantos quilos, toneladas, aguentou a centro coluna de 16 metros? Você lembra? É, a gente... A coluna de 16 metros, com espessura de 1,25, ela chegou a 230 quilômetros. Ela tem uma seção de 400 por 400. Aham. Ela conseguiu resistir a compressão... 250. É, ela chegou mais ou menos a... 2,5 toneladas. É, 2,3 toneladas, mais ou menos. 2,3 toneladas. 2.300 quilos. É, uma seção de 400 por 400 milímetros. É uma seção de delta, é uma seção de delta, né? Com 16 metros na altura. Com 16 metros. Ah, então as pessoas podem com segurança... A chapa de 1,25. A chapa mais fina ainda, né? A gente saiu também do 0,8 milímetros, né? Aham. E como é que foi a experiência do 0,8? É, o 0,8 sofre um pouco mais de flambagem local, né? Ah, entendi. É, a gente vê que na... Pra vocês entenderem, flambagem local é quando tem uma deformação atual. No perfil, pontual. Não é a seção inteira, tá gente? A Cris é acadêmica, a gente tem que lembrar disso. Mas, como? Mas foi bastante interessante. É claro que a chapa com 0,8 milímetros existiu menos, não era esperado, né? Mas, mesmo assim, é impressionante, né? Porque uma chapa de 0,8 milímetros de menos de 1 milímetro, você conseguir fazer uma coluna de 16 metros de altura. Sim, perfeito. E você acha que, tendo essa flambagem local, a chapa de 0,8 é uma chapa boa de ser utilizada ou não? Você acha que é arriscada? Não, eu acho que com o dimensionamento adequado, né? E estudos, justamente, de onde teve o mercantil particular, você, de repente, pode estudar uma localmente, você, de repente, pode fazer alguma melhor, né? Sim, pode ser utilizada. Porque eu já vi várias pessoas falando, ah, eu não uso chapa 0,8 milímetros. Eu uso 0,95 milímetros e 1,25 milímetros. Que acham que 0,80 é muito fino. Agora a gente vai começar a segunda etapa da pesquisa, que são os perfis longitudinales, né? Que a coluna estrelizada é formada por quatro perfis longitudinales. E esse perfil longitudinal, ele é formado por dois perfis U, enrijecido. Então a gente vai ensaiar um corpo de prova, ah, um corpo de prova, né? Mas só nesse perfil composto. Aham. Com uma chapa de 0,8 milímetros. Vamos fazer ensaios de compressão em 18 corpos de prova. Para ver justamente... E eu escolhi o 0,8 milímetros. Justamente você falou que a espessura que as pessoas têm mais esse receio de utilizar, né? Para a gente ver quanto que a gente consegue chegar de carga de compressão nesse perfil. Que maravilha! Bom, é muita pesquisa e muito movimento. É assim. E qual o seu plano? Como é que você vai apresentar para o mercado isso? Como é que você imagina? O que tem que ser? É, eu pretendo terminar. A gente vai começar a sua bateria nos ensaios, né? Se der certo, na semana que vem. Para ver se a gente consegue terminar aí nos próximos meses. E vamos... É, publicar, né? Publicar artigos. Obrigado. Tem que divulgar para todo mundo, né? O que vocês estão fazendo a área. Então, ó. Eu já estou ajudando aqui a fazer uma parte. Você já viu. Olha só que legal. Uma coluna trilhizada. De 16 metros. Aguentando. 2.300 quilos. É muita coisa. Com uma sessão muito esbelta. Dá para fazer uma obra bonita, né? O que você acha? Eu acho. Você quer ter informação precisa? Já estou com pessoa inteligente igual ela. Fica a dica. Isso eu já aprendi há muito tempo. Não tenta saber tudo, tá? Divide assim, ó. Os seus potenciais. Cris, muito cuidado. Obrigada a você. Agradeço a oportunidade. A gente está aqui no congresso. A Cris veio apresentar o trabalho dela. Olha só que legal. Por isso que eu falo. Vocês tem que vir para esses eventos para saber todas as novidades. Então, a Cris veio aqui para o congresso. Vai apresentar o trabalho dela. E está apresentando para vocês também. Dúvidas, comentários, deixe aqui embaixo. Dá aquela curtida bacana para mim e para a Cris. Não deixa a Cris chateada sem curtida, tá? Vamos deixar ela feliz. E comentários também. Se você não está inscrito, se inscreve, tá? Se inscreve agora. Deixa de ser bom viver para o mundo do estilo frame. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.